Oi gente, sou Frank Mines, sou terapeuta e comunicador e hoje o tema é Você gosta de elogiar as pessoas? Você elogia mais as pessoas ou critica mais? A gente tem mania, né? Às vezes de criticar aquilo que não nos faz bem ou aquilo que a gente se incomoda. E quando a gente começa a mergulhar um pouquinho mais nesse incomodo, a gente vai perceber que nós precisamos trabalhar essa situação também. A crítica que não é construtiva, ela é destrutiva energeticamente. E quando a gente entra nessa roda de vício onde a gente começa a criticar, 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 a gente começa também a atrair a energia mais densa para o nosso campo vibratório. Então é importante que a gente observe se nós elogiamos mais ou se a gente critica mais. A crítica construtiva, ela é diferente da crítica que você faz destrutiva. A crítica destrutiva é quando você simplesmente critica sem razão alguma. Quando você entra numa rede social e começa a expor a pessoa, quando você simplesmente vê alguém na rua e você se incomoda por ela usar uma roupa que você não usaria e você começa a apontar. Isso cria um determinado tipo de julgamentos. E os julgamentos acabam também trazendo o impedimento do nosso processo evolutivo. Então eu pergunto para você, você critica mais nesse momento da sua vida ou você elogia mais? O elogio sincero? O elogio onde você possa compreender o outro, exercitar mais a função do seu chakra cardíaco, porque a compreensão com o outro pode trazer energia muito bacana e elevar a sua frequência. Quando a gente muda a nossa frequência, o nosso ponto de vista de ver as coisas, compreendendo e tendo mais compaixão a tu mesmo, simplesmente respeitando o outro e o momento do outro, simplesmente a gente vai elevando a nossa frequência, né? E a gente começa a atrair coisas boas para o nosso redor. Aí eu pergunto para você, nesse momento da tua vida, faça um exercício. Coloca assim numa folha, num sulfite de um lado e do outro, coloca assim o que você observa no seu dia a dia, se você critica bastante as pessoas e coloca ali quantas vezes você criticou e no outro você coloca quantas vezes você elogiou. Se você perceber dentro desse exercício, você vai conseguir identificar se você está num ponto onde está criticando mais a pessoa ou se você está positivando através de um elogio. O elogio pode trazer uma energia muito favorável para o nosso eu. Então, observe-se. Observe-se que essa observação, né? Essa consciência vai fazer com que você consiga melhorar um pouquinho mais a cada dia e mudar a tua história. Alto, melhor, a crítica construtiva é diferente, mas a crítica construtiva a gente faz para aquele que pediu. É bom observar isso, porque aí a gente respeita também a boa vizinhança, tá? Então, compartilha aqui. E eu gostaria de saber de você, se você tem feito, né? Tem observado isso. Eu elogio mais ou eu critico mais? Então, vamos compartilhar e conversar um pouco sobre isso e evoluir nessa questão também em 2018? É isso. Eu desejo vida, saúde e felicidade caminhos abertos para todos. E até o próximo vídeo. E aí Tchau.